No Natal em Vasco, a gente faz uma festa de ofertas de presente pra você. Aproveite! Panetone ou Chocotone Balduco, 500 gramas, 11,99. Cerveja Glacial Lata, 350 ml, 1,9. Azeitona Vale Fértil, 150 gramas, 1,67. Baleta Bovina, quilo 6,98. Azeite em Bovino ou Músculo, com osso, quilo 5,99. Super em Vasco, o super que faz tudo pelo seu Natal! Super em Vasco, o super que faz tudo pelo seu Natal!